Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar do sétimo episódio de What If, a nova série da Marvel no Disney+. Vou deixar aqui a playlist com todos os episódios até o momento, e eu preciso dizer logo que esse não foi tão ruim quanto alguns passados. Então não esquece de curtir e seguir o canal, porque eu tô sempre trazendo vídeo das novidades. Indo direto ao ponto, nesse episódio temos Thor novamente. Eu confesso que é um pouco complicado, porque considerando a quantidade de heróis que temos nos Vingadores, você trazer o Thor de novo e ainda com maior enfoque, é meio chato, porque você tem outras opções. Mas tudo bem, o que acontece nesse episódio? E se o Loki não tivesse sido criado pelo Aldin e pela Frigga? Se o Aldin tivesse devolvido o Loki lá pra os gigantes de gelo, o que ia acontecer? O Thor seria filho único. E aí o fato dele ser filho único muda tudo, porque obviamente, muito, não só do arco de Thor, mas dos Vingadores em si, se baseia na relação entre Loki e Thor, naquele amor e ódio, naquela competição que existe entre os dois. E aqui a gente não tem isso, apesar do Loki aparecer, Loki gigantão, mais uma variant aí. Se você assistiu Loki, você pegou a referência. Nesse caso, o Thor, ele continua um fanfarrão. Pelo menos eu gostei disso. O Watcher, ele tá um pouco mais presente também nesse episódio, e ele diz que realmente as relações mudam a vida das pessoas, formam o caráter, e daí, se o Thor não tinha o Loki, ele continuou um fanfarrão. E ele chega em Midgard, vulgo Terra, pra fazer raves, festas, festejar. É basicamente isso. Nesse episódio, a gente tem uma porrada de gente, caras conhecidas. Muita gente do Thor Ragnarok, já falei aqui minha opinião sobre esse filme. Não é que eu não goste, mas eu acho que ele terminou desperdiçando o arco do Hulk, que inclusive é um personagem que continua sendo deixado de lado até em What If. Qual é? Qual é, Marvel? Não tem mais tanto isso dos direitos autorais. Você tem mais um pouquinho de espaço. Vamos falar do verdão, cara. Traz o Mark Ruffalo aí de novo. Faz um filme solo. Recomeça aí. Fica a dica, tá? Mas, a gente vê muitas caras conhecidas, gente. Até o Grandmaster aparece. Porque o Thor, ele manda convite pra todas as galáxias, pra todos os reinos, pra tudo que é lugar. Vamos fazer festa em Midgard. E aí, essa festa dele, obviamente, né? Que não ia ser uma coisa muito simples. Esse episódio, ele é uma mistura de comédia, com uma vibe meio pica-pau. Tem umas coisas meio... Eu confesso pra vocês que tem umas coisas meio infantis demais. Sabe aquela coisa que não é infantil no sentido que é pra criança? É que é uma brincadeira infantil? Eu acho que deu pra entender. Uma coisa que eu gostei foram as cenas da luta entre o Thor e a Capitã Marvel. Isso aí eu gostei. Achei que a coreografia ficou boa, a luta ficou interessante. Mas, a história dos continentes foram pra Stonehenge. Ela dá um soco, ele vai pra Europa. Dá um outro soco, ele vai nascer pra onde. Não sei, isso me soa muito pica-pau. O que não necessariamente precisaria ser uma coisa ruim, porque pica-pau vai ser maravilhoso. Mas, eu achei que ficou bobinho demais. Então, esse episódio, ele é um pouco... Ele tem muitos pontos positivos, mas nem de longe. É tão bom quanto o do Doutor Estranho. Temos, sim, várias e várias e várias carinhas conhecidas. Temos a Jane, temos a gente em Rio, até o Fury faz uma apariçãozinha ali. Eu comentei no último vídeo que eu vou segurar momentaneamente a questão das teorias. Principalmente porque o What If, apesar de, inicialmente, pelo menos pra mim, dar a impressão de que a gente iria fazer várias teorias, de que tudo iria se encaixar, blá 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 blá. Não é essa a ideia que tá me trazendo nesses últimos episódios. Apesar de que eu percebo uma constância. Todos os episódios, eles acabam aparentemente bem e depois algo que vai dar ruim. Aparentemente bem com uma iminência de algo que, putz, vai lascar tudo, vai cagar tudo. Por exemplo, lá naquele episódio lá do The Walking Dead, tá todo mundo bem bonito indo pra Wakanda, achando que Wakanda é o safe haven, zero zumbis. E já tem lá o Thanos zumbizado, esperando pra acabar com todo mundo. E nesse episódio também, mas eu já já vou falar sobre o final e vou dar uma explicada. Como eu comentei, até porque é o Thor, né? Esse episódio, ele é muito cômico. Ele é cheio de alívio cômico. Ele tem muitas piadas. O Thor sai de mais burro ainda. Me lembra muito as HQs antigonas lá, em que o Thor era Eu sou o deus do trovão, babá babá babá, eu sou um lesado e tal. Muito, muito essa vibe. Temos a voz do Chris Henry, mais uma vez. Na verdade, várias vozes. Temos a Darcy. Gente, eu amo a Darcy. Eu amo a Darcy. Inclusive, adoraria que tivesse uma série só da Darcy, que eu acho ela perfeita. Temos a Catherine Dennis dublando a Darcy. E temos um pouco do enredo ali do primeiro filme do Thor. Eu acho que de todos os episódios, esse foi o que menos seguiu a linha inicial. Claro que tem um romancezinho ali, entre ele e a Jane, apesar de ser um pouco diferente. Mas a ideia ainda continua sendo a mesma. E no final, o que nós temos? Temos aquele Ultron com as joias do infinito. Como que aquilo ali aconteceu? Isso aí, pra mim, foi um dos pontos mais altos do episódio, com toda certeza. Claro que, assim, eu ficaria muito feliz de dizer que isso vai dar um pano pra manga, pra gente pegar e fazer várias teorias. Mas, como eu comentei, eu acho que os episódios vão ficar soltos assim mesmo. E se cada um do seu multiverso, no final das contas, não vai terminar em nada. Essa é a impressão que eu estou cada vez mais aceitando. Mas o que que acontece? O Thor, ele não ficou em Dino do Martelo, então ele não precisou vir pra Terra. Loki não era inimigo dele. Então, todo aquele enredo de Vingadores não existiu. Então, os Vingadores não existiram, porque a ameaça não existiu. No caso, o Loki. Mas, tem uma outra ameaça, que é o Ultron. Aparece um Ultron lá. Aparentemente, nessa linha do tempo, ele conseguiu transferir toda a sua consciência pra um corpo. Conseguiu as joias. A questão de como ele conseguiu as joias é um pouco irrelevante nesse momento. Até porque pode ser que esse Ultron nem seja desse universo, seja de outra linha do tempo. O que deu pra perceber no final é que vai dar ruim. E uma coisa que o próprio Watcher já havia comentado algumas vezes, é que o mundo não seria o mesmo sem os heróis. Então, os Vingadores, a iniciativa Vingadores, não deu certo nesse universo também. Então, assim, quem que vai salvar o Chapolin Colorado? Não sabemos. Não sabemos. Mas o episódio deixa essa ponta solta no final. Uma coisa que eu gostei bastante foi ver a Capitã Marvel. Capitã Marvel vai ter um segundo filme solo. Estou esperando ansiosamente. Porque o primeiro filme dela, o filme solo dela, é um filme que eu amo. E eu sinto que no filme, até no Endgame, eu sinto que ela foi muito desperdiçada. Tecnicamente, se você fosse seguir a linha do tempo desse episódio, a gente caminharia aí pra um Endgame em que o Ultron seria, digamos, o Thanos. Não necessariamente com os mesmos propósitos, mas a mesma ideia. E aí, nesse universo, pode ser que a Capitã Marvel tivesse um papel ainda maior. Eu sinto no Vingadores Endgame que ela ficou um pouco pra trás. Principalmente nas lutas com o Thanos. Eu acho que tem horas que o poder dela é bem superestimado. E tem horas que o poder dela é subestimado. Como se eles não tivessem decidido ainda qual é realmente a quantidade de poder que ela tem. Não o poder, mas a quantidade de poder que ela tem. Eu gostei da presença dela nesse episódio, principalmente porque os trailers de What If venderam muito a Capitã Marvel. E o que a gente teve dela, até agora, foi basicamente isso. Então, eu já comentei aqui também que os trailers dessa série, eles são enganadores. São bastante enganadores. É aquela história, trailer do Esquadrão Suicida, sabe? Aquela vibe, trailer do Esquadrão Suicida, em que 60% do trailer é composto de cenas deletadas. No caso, não são cenas deletadas, mas são assim. Eles botam uns frames longos de cenas bem curtas e você fica esperando. Quando passa a cena, você fica... Era isso? Foi isso que eu tô aqui. Mas assim, no geral, esse episódio é legal. Ele é engraçadinho. Eu sinto que ele não foi tão sacal. Nem muito doido. Apesar de ter umas coisas meio tronchas. Mas assim, considerando que é tó, a gente dá um desconto pela questão da piada, a questão do alívio cômico em si, né? É tó, não tem pra onde. Não mais eu fico por aqui. Eu quero que você comente o que você tá achando dessa série. Não se esquece, semana que vem tem vídeo do próximo episódio. Um beijo e até a próxima.